Olá a todos, um terremoto de magnitude 6 atingiu o estado de Assam, no nordeste da Índia, nesta quarta-feira 28, provocando danos em imóveis e rachadura nas ruas. Não há vítimas, segundo autoridades locais. Melhores informações na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse foi mais um vídeo informativo. Visite nosso canal, inscreva-se e ajude-nos nesse trabalho.